Amigo Pra chorar Amigo estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir E um amigo de verdade não se encontra por aí E é por isso amigo que eu estou aqui E é por isso amigo que eu estou aqui Amigo eu também estou indo mal Parece o mesmo filme, tudo igual O mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo também busco uma saída Uma luz pra minha vida, um caminho pra seguir Eu me sinto um passarinho sem ter asas pra voar Feito um rio em correntezas procurando pelo mar E que boa amigo a gente se encontrar E é tão boa E é tão boa amigo a gente se encontrar E é tão boa 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 Almas gêmeas condenadas A morrer de tanto amor Tôs amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você, você e eu Preço na espada saudade Eu e você, você e eu Preço na espada saudade Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai devirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô ao fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Serei dos teus pés Nas asas do sonho Arruma o teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Avalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai devirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô ao fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Tô longe do chão Serei dos teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Minha paciente Se entrega pra mim Provoque em meu corpo A minha eterna paixão Mais ela é a você A minha eterna paixão Se entrega pra mim E a você É o teu coração E a você E a você Minha medita E a minha eterna paixão Tudo bem mais que um amor E a minha eterna paixão Me amei com a senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho, não importa, já passou O que importa é saber pra onde vou Meia senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol comigo Traz o que é seu Uma palhoça no canto da serra Será nossa briga Traz o que é seu E vem correndo Demorar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem o violão Que abrações de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Doce e meia senhorita Demorar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem o violão Que abrações de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Doce e meia senhorita Vem morar comigo Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver E o dito Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Não sou ninguém Não sou ninguém Mas você Estão lindas Estão lindas de amor E eu fiz ao luar Para você Confesso Por muito lhe amar Peço Peço Não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei Já cansei De viver E o dito Só pensando Em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho Maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço Peço Não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você Então você Verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar E muito vai chorar Ao lembrar O que passou De amor De amor De amor De amor De amor Tanto tempo Tanto tempo longe De você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor De lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora de falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia que eu puder me encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo 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 Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu sou uma estrela Pra te convencer Pra te convencer E eu te amo Só você não vê Só você não vê Finge que não sabe Finge que não sabe Luzes da cidade Luzes da cidade Que a felicidade pra mim É nunca perder você Você, eu sou uma estrela, pra te convencer enfim, eu não sou ninguém sem você, e não A você, sem mim Música Tenho uma carta pra lembrar, e nem um ano pra me ajudar, será que já me esqueceu, eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei, pra que você não me iludisse assim, e deixou sempre a sonhar Meu grande amor Diga pra mim, aonde está já, diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim, aonde está já, diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Música Tem uma carta pra lembrar, e nem um ano pra me ajudar, será que já me esqueceu, eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei, pra que você não me iludisse assim, e deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim, aonde está já, diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Música Música Diga pra mim, aonde está já, diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Um burdo malificador 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 Tchau, tchau, tchau